DJ Dinho, o original, é o mano tru É o Ale, a Magi Teletón Quer vir do Recife, vai anotando vai O mundo vulcão na bomba, só em vida louca Para de no doido, hoje arrasta a Paola E se recordar de prato, um ar exclamado É disso que elas gostam, então vem sentar no pai Caralho, tu conhece a Paola? A Paola da Tia Calvadora que senta na rola Que fuma um balão, fica aí na cor Caralho de cachorro, que gosta muito Que fode com fode com fode com fode com fode com fode Caralho, tu conhece a Paola? Que Paola? A Paola da Tia Calvadora que senta na rola Que fuma um balão, fica aí na cor Caralho de cachorro, que gosta muito Não me saca, me bota de lado Galcych, tu conhece a Paola? Que Paola? Da Tia Galvadora, que senta na rua Que fica um balão e�ve ao inferuir na toa Não me saca, me bota de lado De cima pra baixo eu cheguei Não me saca, me bota de lado Não me saca, me bota de lado Se game no beat A-a-a-tota-tota Anota a placa que esse éف PPT Mais uma que explodiu Uma vulcão na bomba, só em vida louca Para de novo, doido hoje, arrasto a Paola E se recordar de prato, uma escala do p*** É disso que elas gostam, então vem sentar no pai Caralho, tu conhece a Paola? A Paola da Tia Calvoadora que senta na rola Que fica um balão, fica aí na cor Caralho de cachorro que gosta muito, que pode, que pode, que pode Caralho, tu conhece a Paola? Que Paola? A Paola da Tia Calvoadora que senta na rola Que fica um balão, fica aí na cor Caralho de cachorro que gosta muito, que pode, que pode, que pode Cara, me saca, me bota de lá Galalho, tu conhece a Paola? Que Paola? A Paola da Tia Calvoadora que senta na rola Que fica um balão, fica aí na cor Não, 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 não Me bota de lá Caralho, tu conhece a Paola? Mais uma que explodiu